O Venant Simanzani promete anunciar dentro de três dias o partido que irá apoiar rumo às eleições de 9 de outubro próximo. A promessa foi feita na tarde desta sexta-feira no aeroporto internacional de Vila-Colom, momentos após a sua alteragem no procedimento do seu trabalho de pré-campanha. O Venant Simanzani aproveitou a ocasião para comentar sobre os valores anunciados pela CNE para o apoio dos partidos e candidatos inscritos para as eleições gerais. Esse valor, nós entendemos as circunstâncias em que o país se encontra, por isso não vamos levantar muito por um a falta disso. Mas é lógico, qual a parte do valor para esta campanha, como vocês sabem, vem exatamente do povo. E eu acredito que o povo vai continuar a apoiar para que a gente possa, de fato, fazer uma campanha política. Sobre o suporte, será que já tem algum partido que o hamster vai apoiar e nos próximos três dias vamos trazer uma grande novidade? A escola do distrito de Vila-Colom, como sua porta de entrada no aranque do céu para a população sul do país, tem um grande significado para o candidato. Os grandes desafios que Vila-Colom tem, sobretudo na questão do desemprego, os desafios ambientais que Vila-Colom tem, mas acima de tudo também a potencialidade que tem da sua juventude vibrante, vibrante, a potencialidade da agricultura. Então, todos estes elementos, e também neste momento, é um símbolo da alternância política na zona sul. Por essas razões, eu achei que é um tributo também para estar a Vila-Colom, a população de Vila-Colom, começaram onde o povo deu um sinal mais do que evidente, de que está pronto para as mudanças, está pronto para a alternativa, está pronto para a alternância, está pronto para a mudança. Então, por essas razões, nós escolhemos Vila-Colom. Muito obrigado. Afirmou ainda que não faz sentido que a província de Inha Malim, rica de recursos naturais, com destaque para gás, que é explorado nos distritos de Inha Sur e Govoro há mais de 20 anos, continuam com níveis assustadores de pobreza. Nós queremos focalizar que os grandes projetos não só devem focalizar-se na questão de operamento monetário, mas eles também devem investir grandemente na qualificação das pessoas, na qualificação da população, em institutos, em centros de formação. E isto é que é o futuro. O futuro passa pelo conhecimento, pela capacidade, pela qualificação, pela especialização. Então, nós queremos que estes projetos todos, se convertam a médio e longo prazo. É mais educação, mais informação, mais qualificação. Porque aí significa que temos garantia que mesmo que os recursos esgotem, daqui a 10, 15, 20 anos, temos uma população capacitada e preparada para se adaptar às novas circunstâncias do mercado. Além de Vila-Colom, a renúncia humanidade não vai escalar igualmente os distritos de Massinga, Inha Sur, Machis, Humene e Zavala. Olá, Adolinja e Zavala. Olá, que é o melhor doing que... twee anos que me ajudassem, muito pourra. tendo que dizer que tem contribuído para rumenificar... Agora,